CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM Notícias informa, estrondos em grande escala vindo do céu nos Estados Unidos. Boom supersônico, motocicleta do céu, anomalias do tempo, entre outras explicações, foram propostas para explicar um estranho som que se manifestou esta semana no Condato de San Diego, sem ninguém saber ao certo de onde veio ou o que o causou. Um, um, voltou, estrondos em grande escala vindo do céu à susta cidade dos Estados Unidos. Isso abalou janelas e portas em uma grande área de San Diego e Quijuana no final da tarde de quarta-feira, dia 10 de março, abalando os nervos dos residentes que haviam experimentado um ruído semelhante no mês passado, que eles apelidaram de Boom. O primeiro pensamento de muitas pessoas, sendo a Califórnia, foi terremoto, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos negou tal coisa. Seus sensores de atividades sísmicas não registraram absolutamente nada. E sendo San Diego uma antiga base de aeronaves militares, muitas pessoas também pensaram no Boom sônico. No entanto, quando consultado com o comandante Jared Harrell, porta-voz da marinha, observou que é uma exisência para aviões que quebrem a barreira do som, fazem isso longe da costa. Esse não foi um de nós, disse ele. Os fuzileiros navais, por enquanto, eles não responderam a um pedido de comentário feito pela imprensa. Será que algum empreiteiro da defesa local está testando algum tipo de nova arma? Em 2012, quando uma explosão semelhante sacudiu janelas e portas ao longo da costa local, as negações iniciais de não fomos nós, por parte dos militares, deram lugar a uma admissão posterior. Os pilotos de dois aviões F.A. 18 da marinha, vinham se exibindo nos convidados a bordo do porta-aviões Carl Wilson, durante o cruzeiro familiar. Esses dois aviões foram supersônicos a cerca de 35 milhas da costa, disse um porta-voz da marinha na época. Você geralmente não ouve estrondos sônicos laterais viajando tão longe. Foi um pouco surpreendente para nós. Por ocasião, de alguns dias atrás, Humberto Mendoza Carliazo, do Centro de Pesquisas Científicas do Ensino Superior de Ensenada, disse que os aviões supersônicos podem ter sido os responsáveis pelo rugido. Mas ele também sugeriu que isso poderia ser causado pelo clima tempestuoso do dia e por mudanças drásticas na temperatura e na pressão atmosférica. No entanto, Brandon Maxwell, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia de San Diego, estava cético quanto às ligações com o clima. Ele disse que não havia tempestades na área na época, do boom, que foi por volta das 17 horas. E mesmo com uma frente fria, forte, você não terá esse tipo de estrondo. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.